Música Governo foi na carta notificação O tempo loram tolnulo Batimorou a nebehalou produção Taho no Tempe e a aldeia Metin 4, Sucube Bonuk A tua mamu que fatem refere Mas betou agora a atividade de produção se continuará Antes né, na inba produção Taho no Tempe declara que até Pronto a tua saiu se fatem né Bahia que o governo obriga Também ia tempo basic, guarda gestão município dele Hamuto com a Polícia Esquadra Don Galesu Seisso bufating produsão Taho no Tempe Ia a aldeia refere Taho no Tempe e a aldeia Né, parece baia gene de dede Baia da moça né, haia da moça né Produz moça né Mas fábrica, a tuba truma, a atividade de la belahal é motelara Motelara né, ela é praima tu queira hennek Hacara Kalakwe ser tengi buka fatem Saiu se nabá Taho nem dois nem mas foi impacto Na humanidade henneba Tem que mudar má É tacitóllo Muda mé fatem Nibêma Livre La belai Motelara Se Sirenebem Hela motelara né Hacara Kalakwe E o governo Taho Osangka Harei Atuhanosat Tem que sair Nibá Ou ididak Tem que filha Banifatim Para o dia Adia Nifatim La bela Hela motelara Sem Mota Taho May Hela Tour e o Governo Maxala. e o Governo Maxala. e o Governo Maxala. e o Governo Maxala.